Opa! Caiu! Opa! Olha a mamãe! Vamos para a câmera! Peguei! Ele cansou! Ele cansou em um espaço! Oi mamãe! Vamos entrevistar aqui! Você está gostando daqui? Foi a outra! Quanto? Muito! Olha! Ah... Eu estava encarando! Eu estou ouvindo! Morro Eu estou ouvindo! Agora eu deposito! Bgram! Enfim? A CIDADE NO BRASIL